Vamos falar agora um pouquinho do esporte no Campeonato Mundial de Judô no Rio de Janeiro. A campeã olímpica Sara Menezes conquistou ontem a primeira medalha do Brasil graças a um golpe perfeito no finalzinho da luta. A piauiense Sara Menezes era uma das grandes promessas de medalha para o Brasil, mas perdeu a semifinal para a judoca da Mongólia Urant Setseg Munkbat, que acabou levando ouro na competição. Na disputa pelo bronze, Sara travou um duelo emocionante com a norte-coreana Song Mi Kim. A vitória veio no último segundo com o Ipom. O bronze não foi bem o que a Sara Menezes estava esperando, mas a brasileira segue se preparando para o grande objetivo, as Olimpíadas de 2016 no Rio. Para mim e para o meu ranking, estar entre os melhores, isso é importantíssimo, ser cabeça de chave, e ainda mais com foco no Rio em 2016. Já Felipe Kitadai saiu do Mundial sem medalhas. O paulista foi eliminado pelo sul-coreano Jin Won Kim logo na primeira luta.